Não é raro encontrar motoristas que instalaram rastreadores, localizadores e bloqueadores como forma de proteger o bolso e o carro em caso de forno. Entretanto, apesar de todos os sistemas terem sido criados para proteger e trazer segurança ao motorista, cada um deles são indicados para um tipo de uso. Pensando nisso, o SESV Brasil e a MAFRE, que é o Centro de Experimentação e Segurança Aviária, e a GTBlock prepararam algumas orientações para ajudar o condutor a escolher opção de acordo com suas necessidades. Bloqueadores como forma de proteger o bolso e o carro em caso de forno. Os rastreadores são considerados equipamentos mais completos e estão entre os mais recomendados do mercado. Além do rastreamento convencional, este sistema permite a instalação de bloqueios automáticos, leitura de portas, aberta ou fechada, e até a velocidade do veículo. O rastreador é um equipamento que utiliza a tecnologia de dados associado ao GPS para transmitir informações sobre o posicionamento e deslocamento do carro em tempo real. Os localizadores são equipamentos diretamente ligados da tecnologia de radiofrequência, RF, e ficam restritos à quantidade de antenas fixas ou móveis distribuídas pelo país. Ou seja, podem não ser eficazes dependendo da cobertura de sinais da região. Os bloqueadores exigem cuidado na hora da sua instalação para impedir danos no sistema elétrico do veículo. O motorista pode solicitar o corte de combustível, porém essa ação aumenta o risco de que o sistema seja acionado com o carro em movimento, caso não haja um gerenciamento eficaz para a central de monitoramento. Os bloqueadores podem funcionar de duas maneiras, evitando a partida do veículo ou por meio do corte de combustível. Antes de instalar qualquer sistema de antifurto no carro, é essencial buscar mais informações sobre as empresas, produtos ofertados no mercado, e optar por dispositivos que não comprometam a segurança e a direção do veículo.